Olá pessoal, olha só, hoje, rolezinho de hoje, um passeiozinho, temperatura gostosa e aqui em Rio Preto não faz frio, né gente? Olha só, hoje nós somos aí quase que pleno inverno eu tô com roupa verão, tô com jaqueta verão, tô com calça verão mas eu queria mostrar pra vocês o conjunto que eu tô usando hoje que eu gostei demais, tá super gostoso começa pela bota, ó eu tô com uma bota CID, uma Adventure que é a bota, uma das bota mais seguras, mais completas que tem no mercado com a tecnologia Goretex bota, olha, delícia no pé não tive nenhuma dificuldade pra cambiar, mudar a marcha, coisa e tal a calça, eu tô com uma calça ventilada da Dainese que é show de bola, uma calça levinha, gostosa você nem lembra dela e tô com uma jaqueta da Alpinistars muito gostosa, uma jaqueta ventilada também é aquela que ela também tem a opção da touca você põe, você tira gosto muito de usar essa luvinha aqui, é uma luvinha bem leve da Alpinistars, ela chama Riff, essa luva aqui e tô usando esse capacete, né tô usando um Nolan, um N70 que é o mesmo capacete que eu fui lá pro Atacama, coisa e tal principalmente agora, né a gente quando vem sentido São Paulo, Rio Preto a gente pega sol na cara então, esse tipo de pala aqui que nem agora, não me incomodou nada porque o sol vinha pegando aqui não me incomodou às vezes eu dava uma levantada assim pra ver o sol já pegava então, uma leve inclinada aqui já acabou o problema do sol vou mostrar pra vocês o equipamento que a gente usa valeu gente!